como tá aí gurizada um lugarzinho ótimo para pescaria aqui vamos dar uma caminhada aí bonito mesmo aí ó para meter o sol aí tá correndo água coisa séria e dessa de cima muito peixe é um lugar para tirar uma linha olha só as árvores a altura o bichinho na água é a natureza muito bonita né coisa muito linda aí tá louco e a vontade do carro não ir embora mais olha só a gaiada e olha o lugar e ainda tem bastante água aqui tá um leito de um rio nenhum no rio da varze mais largo da cor da varze um passo-fundo lá é muito galho enganar uma quantia de árvores o show de bola o lugar aqui o show de bola e aí e aí e aí Obrigado.